Olá, me chamo Luene, sou monitora do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias da Universidade Federal do ABC. Esse vídeo faz parte de uma série de dois vídeos onde vamos aprender a preparar mapas para impressão no software QGIS. Na primeira parte da sequência de vídeos, nós fizemos a edição de todas as simbologias das nossas camadas para a preparação do nosso mapa de uso do solo do município de São Bernardo do Campo. Agora, nessa segunda parte, nós iremos preparar o layout de impressão utilizando o compositor de impressão do QGIS. Para dar início à montagem do nosso layout de impressão, basta clicar na aba Projeto na parte superior da tela. Logo após, é só clicar em Novo Layout de Impressão. Agora, nós precisamos dar um nome para esse layout, pois ele ficará gravado no nosso projeto do QGIS e poderemos abri-lo sempre que for necessário. Pronto! Essa é a nossa janela de impressão, onde nós iremos fazer todas as configurações necessárias para montar o nosso layout. Para começar, nós vamos mudar as configurações da nossa folha do tamanho A4 para o tamanho A3. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tela em branco e ir em Page Properties. Feito isso, nós iremos dar início à montagem do nosso layout. Nós vamos utilizar, nessa etapa, basicamente as ferramentas que estão localizadas do lado esquerdo da nossa tela de trabalho. A primeira coisa que nós iremos adicionar será a margem. Para isso, basta clicar no ícone com as figuras geométricas e depois clicar em Adicionar um retângulo. Para desenhá-lo na tela, basta clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até o ponto desejado. Toda vez que nós adicionarmos algum elemento à nossa folha, ele irá aparecer logo em seguida na janela Itens. Clicando sobre o item, nós poderemos verificar todas as propriedades dele e fazer as edições necessárias. No caso da margem, nós podemos fazer ajustes referentes à altura e largura do retângulo que nós desenhamos e também ao estilo de linha e preenchimento. Quando você terminar a edição de algum item do seu mapa, você pode bloqueá-lo, pois assim você não correrá o risco ou de movê-lo ou de alterar as configurações que você já estabeleceu. É só clicar nesse quadradinho embaixo do cadeado. Agora, nós iremos desenhar o nosso mapa principal. Para isso, é só clicar nesse ícone com o desenho de uma pinha e fazer do mesmo jeito que nós fizemos para desenhar o retângulo da margem. Clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Aqui está o nosso mapa principal. Agora, nós precisamos fazer as configurações necessárias. Primeiro, nós vamos ajustar o posicionamento do mapa na nossa folha e depois nós iremos mexer nas propriedades do item. Nas propriedades do item, nós iremos configurar primeiro a escala. No nosso caso, a escala será de 1 para 80 mil. Lembre-se sempre de colocar uma escala adequada para a visualização que você pretende da sua área de estudo. É sempre bom a gente clicar para travar as camadas e travar os estilos para as camadas do nosso mapa principal. Porque se a gente precisar fazer alguma alteração na nossa área de trabalho lá do projeto do QGIS, como, por exemplo, editar o nosso mapa de localização, ele não vai alterar as configurações do nosso mapa principal aqui do nosso layout. Então, sempre que vocês estiverem montando um layout de impressão, lembrem-se de travar as camadas e travar os estilos das camadas. Ainda nas configurações das propriedades do item, existem uma série de opções que a gente pode editar, como adicionar uma moldura para o nosso mapa, e aí a gente tem a opção de escolher a cor e a espessura da linha da nossa moldura. Além disso, a gente pode também renomear o nosso item. Ali onde está escrito ID do item, a gente pode colocar o novo nome, que aqui no caso eu vou colocar mapa principal. Isso é legal para a gente conseguir ir se organizando, porque vai chegar uma hora que nós teremos muitos itens compondo o nosso layout. Agora, nós vamos adicionar a nossa grade de coordenadas. Para isso, basta clicar em grades, no sinal de mais, e depois em modificar a grade. O CRC que nós vamos utilizar é o mesmo do nosso projeto. Agora, nós iremos inserir o intervalo da nossa grade. Conforme nós formos fazendo as modificações, o desenho irá aparecer no nosso mapa principal. A gente também pode mudar a cor da linha da grade, para deixar o mapa com um aspecto mais leve. Podemos também adicionar uma moldura à nossa grade e desenhar as nossas coordenadas, conforme vocês estão vendo. Agora, nós vamos editar a visualização delas. Nós podemos deixar apenas de um lado, como no lado esquerdo, e apenas no topo do nosso mapa, conforme eu estou fazendo aqui. Agora, nós vamos fazer as modificações na fonte e no tamanho. E podemos deixar a precisão como zero. Porque a nossa coordenada não é um número decimal. Pronto. O nosso mapa principal com a nossa grade de coordenadas está feito. Agora, nós vamos adicionar as legendas. Vamos começar com as convenções cartográficas. Para editar a legenda, é necessário desabilitar o campo atualização automática e, então, excluir as camadas que nós não iremos utilizar para essa legenda. Para editar o nome da camada, é só dar dois cliques sobre ele e, então, redigir o nome correto. Agora, é só realizar a configuração da fonte e do tamanho para o título da legenda e para os itens. Bom, vamos adicionar agora a nossa segunda legenda sobre os usos do solo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos excluir o limite municipal, a área de expansão urbana e os municípios limítrofes e também os dados do mapa de localização. Vamos usar um título e editar. Agora, nós vamos adicionar o norte. Para isso, basta clicar nesse ícone de imagem e clicar em procurar diretório. Você pode escolher o símbolo que achar melhor. Próximo passo é adicionar a escala gráfica. Em propriedades do item, nós vamos fazer todas as configurações e nós podemos escolher o estilo que acharmos melhor. No caso, de linha tracejadas no meio. Podemos aumentar o número de segmentos da nossa escala e também a espessura da nossa linha para uma melhor visualização. Vamos deixar a fonte igual aos nossos outros elementos, a areal. Agora, nós vamos adicionar o nosso mapa de localização. Para isso, nós precisamos voltar ao nosso projeto do QGIS e desabilitar as camadas do nosso mapa principal. E habilitar as camadas configuradas para o nosso mapa de localização. Pronto. Agora, nós podemos adicionar o nosso mapa de localização. Do mesmo jeito que adicionamos o mapa principal lá atrás. Vamos arrumar a escala. Vamos travar as camadas. Nós podemos adicionar o enquadramento que vai mostrar onde fica a nossa área de estudo em relação ao mapa de São Bernardo do Campo. Vamos adicionar uma moldura. E agora, nós vamos adicionar os nossos elementos textuais. Aqui o título do nosso mapa de localização. Nós editamos o título na aba Propriedades do Item em Propriedades Principais. E aí agora é a edição de fonte e tamanho seguindo o nosso padrão já estabelecido. E também vamos escolher a posição do nosso texto. Agora vamos adicionar o título do nosso mapa principal. e de mais informações relevantes como escala numérica, projeção, dátum, base cartográfica e fontes de referência. Além de adicionarmos autor e data de elaboração, que são informações muito importantes e devem estar contidas sempre nos mapas que vocês elaborarem. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto